Pra mim tinha que ser aqui Esse turu 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 aqui dentro Que faz turu turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixasse graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração acelera o batimento E faz turu 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 Cadê a letra? Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa solos Isso vai nos deixar loucos Esse turu 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 aqui dentro Que faz turu turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento E até seu sorriso E até seu sorriso me deixa sem graça Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa solos Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chegar Pra esse turu 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 Vim me atormentar Turu 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 Hum 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 Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar louco Isso é hino da nossa infância Nossa adolescência